Nas imagens do circuito de segurança, um homem com um capuz usa uma ferramenta para arrombar o compartimento de retirada das notas do caixa eletrônico. Ele tira da mochila o explosivo, coloca no equipamento, arremessa a ferramenta na rua, volta, acende o explosivo. Em poucos segundos, há detonação. O corredor fica completamente esfumaçado. Mesmo assim, é possível ver a movimentação dos criminosos recolhendo dinheiro. A explosão foi registrada nessa madrugada na rodoviária de Uberaba. Hoje de manhã, os funcionários da limpeza tiveram trabalho para limpar a sujeira. Esse amontoado de ferro no chão foi o que restou do caixa eletrônico. Veja a situação da pilastra, onde ficava o equipamento. Pelo chão, estilhaços de vidro. Um dos caixas ao lado foi danificado com a explosão. Neste outro, os ladrões fizeram um buraco e colocaram explosivos, mas não foram detonados. Testemunhas contaram à polícia militar que quatro homens desceram de uma picape branca e foram direto ao caixa eletrônico. Eles mandaram que as pessoas se afastassem. Inclusive, uma mulher que estava com um problema na perna foi retirada para longe do equipamento. Os bandidos usavam colete à prova de balas e portavam armas de grosso calibre. Entre essas armas, fuzis. Eles colocaram explosivos no caixa eletrônico, explodiram o equipamento e na saída ainda atiraram várias vezes. Se depararam com a polícia militar, houve perseguição. O vídeo feito de um celular mostra como ficou o local minutos depois da explosão. Várias partes do caixa eletrônico ficaram espalhadas pelo chão e pedaços da parede também podiam ser vistos no corredor. Funcionários da rodoviária, passageiros e moradores se aglomeraram para ver o resultado do ataque. Este morador conta que se assustou muito e que o apartamento dele tremeu com a explosão. Eu estava deitado na sala da minha casa, quando de repente eu ouvi aquele estrondo, balançou todo o apartamento, eu corri para a sacada e de imediato eu já vi o poeirão para cá e também o cheiro forte de pólvora, juntamente com o tiroteio. A quantia furtada não foi divulgada pela agência. A polícia montou barreiras nas saídas da cidade para tentar capturar o bando. Na fuga, os criminosos atiraram para o alto e deixaram cédulas caírem na rua. Muitas pessoas pegaram o dinheiro e foram levadas para a delegacia. É um dinheiro que, no caso, ele vai ser recolhido e vai ser anexado ao Redes e vai ser encaminhado depois, restituído ao proprietário. Mesmo a pessoa não tendo nada a ver com a explosão, pegar é crime? Sim, no caso não pode ocorrer isso, que incorre em crime.